Se você vê estrelas demais Lembra que um sonho não volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Vem mais perto e diz, anjo Vem mais perto e diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fique em silêncio Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas demais Lembra que um sonho não volta atrás Vem mais perto e diz, anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Vem mais perto e diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fique em silêncio Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar 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 O jeito e o lugar Azul